Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você! Oba! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você! Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Obrigado.